Olá, vai realizar-se o evento Click Summit em Lisboa nos dias 8 e 9 de Abril e desta vez com edição presencial. Temos participado nas edições anteriores com um formato online e portanto em 2016 será o formato presencial. Pode ver mais informações em clicksummit.org Realçamos que vão participar mais de 40 profissionais das várias áreas de gestão, marketing e vendas de vários países, não só de Portugal e por isso será um evento riquíssimo de partilha de conhecimento e será certamente uma forma de nos mantermos a par das últimas tendências, de experiências que vamos partilhar, de técnicas nas várias áreas. Eu irei falar no dia 9 de Abril, às 14h30, sobre o vídeo marketing onde vou trazer novidades desta área, resultados daquilo também que tem colocado em prática e aquilo que deve apostar em 2016 na área de vídeo marketing. Por isso, saia mais informações, marque presença neste evento em clicksummit.org